Eu sou a Mia É incrível demais Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, volte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo, vem Yeah, 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 yeah Com Iucuimo eu vou também Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou a Mia e o mundo é meu Amigos são pra isso Versão brasileira Back Studios Eu sei que o Safir vai conseguir, vovô Salvaria a fazenda Isso aí, rápido e fácil Sim, salvaria, mas não tão rápido e fácil O Safir é selvagem e ninguém consegue realmente montar nele E mesmo que você conseguisse Você competiria com os iniciantes mais experientes daqui Se eu conseguir me entender com o Safir Eu vou ter uma chance A gente vai tomar muito cuidado Tá legal Vamos fazer um teste Olha só, Mário O que? Eu estava pensando E se eu cavalgasse com o Safir no torneio mesmo? Mas você não tem muita experiência em andar a cavalo Eu sei, mas ele gostou de mim por um motivo É, isso é verdade, eu notei isso E se a gente tentar um pouco? Se eu conseguir montar no Safir, eu vou correr com ele no torneio E se eu não conseguir? Se eu não conseguir ficar no Safir, mas você conseguir Aí você disputa o torneio com ele E eu te treino Fechado? Fechado Eu trouxe o almoço pra todo mundo Ah, mas que gentil da sua parte Vamos entrar Olha pra mim Eu estou agindo como uma avó superprotetora Ah, isso é sobremesa É fantástico a Mia e o Mário estarem treinando para o torneio, não é? Se eles vencerem, resolverá muitos dos problemas por aqui Com certeza Vamos, garoto, calma Calminha Calma, calma, calma Mário Você está bem? Eu estou bem, vovó Eu só estou um pouco Eu espero que você tenha aprendido a lição de não montar em cavalos perigosos O Safir é legal Com algumas pessoas Se o Mário não consegue Eu consigo, vovó Tenho certeza Eu vou mostrar Tenha cuidado Tá bom, já chega por hoje Viu? Estou impressionado O que acha? Vai ficar tudo bem? Vai Eu sei Vai ficar tudo bem De alguma forma Ela está fazendo isso por você, sabia? Para que você mantenha a fazenda É que eu só quero que ela fique bem Só isso Tá legal Pode se registrar no torneio Obrigada, vovô Eu vou praticar com ela o tempo todo Eu tenho que contar isso para Paula Eu volto no minuto Olá, Mia Diga sua senha Na riqueza Na riqueza que sempre cresce Acha o objetivo que te apetece Oh, tchau E aí, menino? Lazita Oi? Trouxe isso para você Ah, minhas asas Mas isso é absolutamente maravilhoso Eu também trouxe uma coisa para você Aqui É tão lindo É perfeito O que está acontecendo? Dia da amizade? O que é isso? Ah, um presente para o seu melhor amigo? Que legal Eu não tenho um presente para o meu melhor amigo ainda Mas eu vou achar alguma coisa Oi, Mia Vem cá Por acaso você viu a Yuko por aí? Não, eu não a vi Mas o que você tem aí? É Não tem nada aqui não Eu só preciso achá-la Muito bom, Mu Ela vai adorar Oi, Solana Ué, está tudo bem? Está Ah, é que não é nada Só entrou uma coisa Pólen no meu olho Fala a verdade É alguma coisa, não é? Não é nada Esse que é o problema Eu não ganhei nada no dia do amigo Eu não tenho nenhum amigo É, isso não é verdade Eu... Eu trouxe uma coisa para você Uau Obrigada, amor Esse é o melhor presente do mundo Mô, procurei por você em todos os lugares É, eu também procurei bastante por você E eu só queria ter te achado um pouco antes Eu fiquei horas procurando alguma coisa legal para te dar Você vai amar isso É uma flor de cócegas Elas são muito, muito raras Olha Ah, valeu, Yuko É muito gentil da sua parte Ah, bem O que estava fazendo? Ah, é Então, eu tenho uma coisa muito especial para você Uma coisa super, ultra especial Ótimo Mas eu não posso te dar agora É, sério? Por que não? É, tudo bem Mas estou doida para saber o que é Pois é Eu também Olha Puxa, que ideia legal Um dia para os amigos serem mais legais ainda uns com os outros Você está certíssimo Tínhamos que celebrar o dia da amizade todos os dias Não precisamos de um dia especial para isso, né? Ah, e temos sim Eu tapo qualquer desculpa para dar presentes Aqui, olha o que eu trouxe para você Ah, o que é isso? São ervilhas pulantes Aqui, olha Elas são as mais divertidas do mundo Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Quer falar uma coisa mais divertida que elas? Impossível Que ótimo, Pandal Obrigada Mas eu não tenho nada para você Ah, eu posso te dar um abraço Versão especial Versão de luxo Versão... Ora, ora Rixel Eu estou tão feliz de te ver de novo Limpe os pés, por favor Antes de vir destruir a minha casa Ah, eu admito que nossa última aventura não foi muito boa É por isso que nossa última aventura foi nossa última aventura Ah, mas é uma pena Porque eu tenho uma recompensa muito boa Para quem está disposto a pegá-la Continue, eu Esses anéis que os elfos estão coletando Eu quero eles para mim também Mas eles os mantêm bem guardados do palácio Sim, mas os elfos ainda estão procurando por mais E se você os achasse primeiro Poderia vender pelo lance mais alto Ah, eu estou gostando disso Ótimo Porque eu terei o lance mais alto E minhas riquezas são maiores do que você já pôde imaginar Uh, é mesmo Meus sonhos são bem vívidos Bem vívidos mesmo Ainda não Ninguém dá nada de graça, meu filho Se você achar alguma coisa Mande o Tuquito me buscar Na riqueza que sempre cresce Acho o objetivo que te apetece As únicas coisas que crescem sempre são as florestas, os campos e as selvas lá fora Mas isso não é exatamente o que a gente chamaria de riqueza Acho que deve ser outra coisa Eu não acredito que você me deu um exatamente igual Fazer o que? Temos um ótimo gosto É claro A riqueza que sempre cresce Os cristais são minerais que sempre crescem Eu aprendi isso na escola O que é escola? Lazita, onde conseguiu essas tiaras? Ué, onde é que todo mundo consegue uma joia? Ah, hum Politeu, eu deveria saber A gente tem que descobrir onde ele consegue Os cristais são minerais que demoram para se formar É por isso que o meu presente ainda não está pronto? É, talvez Você vai ver Ora, ora, ora Eu estava a caminho do palácio O que os traz aqui? A gente tem que falar sobre as suas tiaras de cristal Ah, bom Dia da amizade, não é? Eu tenho aqui umas novas super de luxo Na verdade, esperávamos que dissesse onde consegue os cristais Ah, e onde isso ia me deixar? Como eu posso vender cristais aos elfos se eles sabem onde conseguir os de graça? Olha, talvez tenha uma recompensa para você Ai, precisamos saber para achar o próximo... Anel? Como você sabia? Chute de sorte E você disse que teria uma recompensa? Bom, eu precisaria fazer uma consulta com o rei Tenho certeza que vamos pensar em algo Vamos indo Estamos quase chegando Ele nem discutiu com o humor Isso não parece com ele mesmo Ele não está nos ajudando de bondade, simplesmente Tem alguma coisa aí Aqui está Chegamos A caverna de cristal Parece perigosa Ela é perigosa? Pensem dessa forma Vocês vão achar desconcertante Incrível Mas que estranho Vocês viram isso? Deixa eu ver Incrível Ao invés de refletir você mesmo Ele reflete o seu melhor amigo Do que você está falando? Eu nunca notei isso antes Viu? Nada Eu estou fazendo alguma coisa errada Tenta você, amor Foi por isso que você não comprou um presente pra mim? Não, não Eu comprei Eu comprei um presente Eu... Talvez esse cristal não esteja funcionando Deve ter comprado um pra Mia Não pra mim Você comprou um anel pra Yuko? Pois é Eu comprei Só que eu não dei pra Yuko Bom, ele também não me deu nenhum Yuko Então o que você fez com ele, Mo? O que eu fiz com ele Eu dei pra Solana Olha, isso tá ficando cada vez melhor A gente tem coisas mais importantes pra pensar Como encontrar o anel É, vamos encontrar o anel Talvez seja esse o presente que o Mo ia me dar Até parece Eu acho que já passamos por aqui Vamos pela esquerda Não, direita A gente não veio daí da última vez? Você sabe de alguma coisa? Você não sabe nem quem é sua melhor amiga Eu tive uma ideia Olha, lá na frente Psst, Mia Olha Eu achei ali atrás Será que se eu fizer um pingente E talvez montar um colar Eu garanto Ela vai te perdoar Rápido Precisam ver isso Olha É lindo É incrível Não é útil O anel A gente achou Nossa Como é que nós vamos conseguir tirar dali? O unicórnio de cristal nos saúda Ele diz que criou os cristais de reflexão Pra que ele possa lembrar do melhor amigo dele O Ono era o melhor amigo dele Mas faz tanto tempo que o Ono desapareceu Que a reflexão do cristal se apagou E agora ele tá muito sozinho É sim, Unchow Vocês dois sentem falta dele Essa é uma pena do Ono E é o filho do Ono Um tchau Ele quer que você fique com isso Olha Agora você tem um melhor amigo Obrigada Ele não quer pegar a pena O Ono é o seu pai Mas ele lhe agradece Sua intenção já valeu A gente tem o terceiro anel Vê se tenta manter longe do... Politeu? Faz um tempo que a gente o viu A gente o perdeu no labirinto O perdeu no labirinto? Não Ele tá tramando alguma coisa Eu acho que a gente vai descobrir agora o que é Escutem, ouviram isso? As peras pulantes podem nos guiar de volta Politeu? Politeu? É verdade As reflexões não mentem Eu não tenho nenhum amigo no mundo Ninguém se importa Politeu Eu achei isso aqui Achei que fosse gostar Muito bem E o que você quer em troca? Nada Só achei que seria legal Feliz dia do amigo Vamos? Ô amor Aquilo era pra ser pra mim, não era? Então Era E você deu meu outro presente pra Solana Porque... Ela tava triste Precisava daquilo Olha, me desculpa Não peça desculpa Eu não quero presente Eu me lembrei Porque eu quero que você seja sempre o meu melhor amigo Bom, eu tô feliz que tudo deu certo Vamos lá Talvez o Politeu não estivesse tramando nada Parem! Eles estão esperando por vocês Tomem cuidado Hã? Dargona! E o Rixel deve estar lá fora também Você falou pra eles que... Eu não sei se devemos atacar ou agradecê-lo Esquece ele Eles vão nos pegar assim que a gente sair Não necessariamente Se formos rápidos Podemos pegá-la de surpresa E rápido a gente é Toma isso! Não! De novo não! Garga! Bichos! Agora! Saúde! Oh, não! Parem! Parem com isso! O terceiro anel de On Mais um e a gente pode chegar na Ilha do Arco-Íris e parar o Rixel de uma vez por todas Eu tenho que ir Eu volto logo Tchau! Tchau, Lia! Tchau, Lia! Aqui está Obrigado Boa sorte Obrigada Conseguimos Tchau, Lia! 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 Obrigado.